E olha só né, a pandemia ela tem sido desafiadora aí para vários setores e as entidades filantrópicas elas estão passando por bastante dificuldades. A APAI, associação de amigos e também de pais e amigos dos excepcionais, ela está fazendo um pedágio para arrecadar fundos. E nesse sábado vai acontecer uma live especial, é isso Estevão? Pois é Liz, e vai acontecer sim neste sábado uma live muito especial para arrecadar fundos e ajudar nas contas aqui da APAI de Blumenau. Por isso eu vim aqui até a sede da instituição para conversar com o Gilson que é presidente da APAI. Gilson, obrigado por conversar com a gente aqui do Ver Mais da NDTV, explica para a gente essa live então amanhã especial, programação, o que vai ter para as pessoas poderem estar participando junto. Boa tarde, amanhã será um dia muito especial, nós já estamos com o nosso pedágio digital aberto, as pessoas já estão fazendo as doações e as pessoas podem procurar na mídia social da APAI, ela já vai saber como ela pode proceder. E a live amanhã nós vamos realizar em parceria com o Shopping Neumarken, das 12 horas às 18 e teremos diversas atrações, informação, lazer, música. Então vai ser uma tarde bastante descontraída, onde as pessoas que participarem poderão, além de fazer a doação, poderão ter uma interação muito grande com a entidade. Como é que a doação pode ser feita? A doação nós temos vários canais, você pode depositar pelo Banco do Brasil, pela Via Crede, a gente tem contas específicas e também pelo Pix. Teremos vídeos, alguma participação dos alunos também, que será muito importante, né? Então realmente a gente preparou com muito carinho, com muita atenção, vai ser uma tarde realmente, uma live diferenciada e as pessoas que participarem, elas com certeza vão ter uma tarde muito agradável. Ok, Gilson, obrigado pela participação aqui no Ver Mais da NDTV, essa live muito especial, lembrando que a APAI aqui de Blumenau atende 450 educandos aqui na cidade e é uma instituição muito importante para o nosso município. Eu volto contigo no estúdio, Lise. Obrigada, Estevam. Verdade, instituição importantíssima. Então vamos mostrar de novo os números aqui na tela, olha lá, o pedágio digital da APAI, tem ali então a forma como você pode ajudar, você pode doar ali pelas contas, né, Banco do Brasil, Via Crede, por meio de Pix. Se você agora aproximar o seu celular aqui da tela, aí da sua tela, né, da sua TV em casa, você vai direto já por meio ali do código. Então, gente, vamos ajudar, inclusive a gente vai postar lá no Instagram do Ver Mais para também te auxiliar a fazer essa doação.